R$ 5,95 é gasolina, ó o feijão branco bonito Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui em Russas, Ceará, bora dar mais um rolezinho em 4K30, ver se a câmera melhora Já tirei a água do joelho aqui, já enchi o tanque, 50 pontos, bora zerar de novo, bora ver como é que ficou aqui 8.000 km e 43, rodamos 217, bora zerar o trip 2, nunca zerei, ó, 5.000, será isso? Dá pena, mas vamos lá, é feito para isso Aí tem esse aqui, que nós somos instantâneo, esse aqui também é 22 mil litros, vou deixar 3.000 para troca de óleo, acho que é isso Acho que é só isso, não vou zerar, né, o árvore, isso aqui é árvore, tem uma árvore que a gente diz Fazendo 22.7 com um litro 20% de bateria e 13 minutos de cartão de memória Deixaram em total, é isso, aqui o cabo, ó, tá ligado ali dentro, é só enfiar aqui no bolso, na face Muito legal, viu O cara não fica no prego de celular em qualquer bateria, né, e tem os dois cabos, tem o do iPhone e tem o do... E tem o do... Android aqui, tipo C Tem uma caneta de... que eu marcava o bingo, eu vou tirar ela daí, chegar em casa Ó, só conectar aqui, ó E é isso, vamos dar outra voltinha Quero parar na sair e pegar um wi-fi Posto maravilha Ai, ai Olha o Beach Tennis Cheio de colírio, viu Lá no Beach Tennis É bom o cara se esticar, viu Tô quase novo Só mais uma esticadazinha Hoje é quinta-feira Dois de maio Ontem foi meu dia, dia do trabalhador Rapaz, o Beach Tennis é ali cheio Vão... Pessoal... a Rapaz tem muita poeira essa avenida A CIDADE NO BRASIL 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 Tem muita rua galera Lá da pista dá pra ver as luzes da cidade né, mas aqui eu tô com medo de entrar muito adentro Não sei se tem a mão Pra ver que tem cara que tem mais A principal é a terceira lá Aqui outra boa E aí 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 Vamos lá Opa, achei uma saída Outra curva, né? Outra saída Outra curva, né? Outra curva, né? Outra curva, né?